A Hayane vai colocar person... Como que é a Hayane? No septo? Só um legado aí que ela vai fingir Tá com foragem, Hayane? Tá com medo Você tá vestindo a verdade, eu tô vestindo para você Você tá vestindo a verdade, eu tô vestindo para você Você tá vestindo para você Você tá vestindo para você Dura, mas tá feliz Tá chorando, mas tá rindo, né? Vou colocar a bolinha Você quer deitar? É difícil Eu acho que o tamanho ficou bom para ela, né? Passou lá embaixo com o outro Dudu Gostou, Hayane? Valeu a pena a dor? Vale Valeu É que não dói tanto Ah, eu também dói É que às vezes as pessoas têm dor com facilidade algumas que falam que dói tanto Pretende furar de novo, Hayane? Sim Eu quero colocar aqui, ó Domingo, ó Uma lasanha bem gorda, bem recheada Que vamos ter hoje de almoço Gente, que delícia Olha isso Não foi nem a metade da lasanha, ó Vou comer aqui Matar quem tá me matando agora, mamãe Obrigado 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 Obrigado